Vai, Bia, o que você é? Aê, medicina, fala, Bia. Vai, Bia, vai, Bia, ó. Vai, ia dançar, vai, vai, Bia, vai, Bia. Basta logo, hein. Dança, dança, Bia, o Elmo. Perdi. Oh oh! Oh oh! Oh no! Wow, we're in the trap! Oh oh! Come on! Jack's broken! Jack's broken! Jack's broken! Bye! 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 Ready to play!